Acha que eu não te conheço, mas garanto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo TEMPRE me tira dos que os melhores Acha que eu não te conheço, mas garanto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Bebê me tira dos teus melhores Você desperta a polora da minha vida Você me mira e depois você atira E nem me muda se isso vai me machucar Coração não é nem medo pra você Eu quero achar que eu não te conheço Mas garanto eu sou seu fã Depois mesmo toda sua votinha do Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Bebê me tira dos teus melhores E aí Didi no school, solta-tapa, solta-tapa Acha que eu não te conheço Mas garanto eu sou seu fã Eu vejo toda sua votinha do Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo P.P. me tira dos teus melhores A gente acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Depois deixo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo P.P. me tira dos teus melhores Você te espera na tua hora na minha vida Você me mira e depois você atira E nem pergunta se isso vai me machucar Coração não é nem medo pra você P.P. achar que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Depois deixo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo P.P. me tira dos teus melhores A gente acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã P.P. achar que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã P.P. achar que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã